Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Survive Mars no canal do Aki. É mais um prazer ter vocês comigo. Nós já estamos no Sol 105. Muita coisa passou, né? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos objetivos. Todos os objetivos do patrocinador, isso que vai demorar um pouquinho ainda, escanear todos os setores. Quase lá. 500 colonos. A gente tem que entrar longe de 500 colonos, 1000 colonos também. Domo Mega, ainda falta um pouco. Construir uma maravilha. Maybe, eventualmente, 40% de trabalhadores em oficinas. 40% de trabalhadores em oficinas. Acho que isso também vai demorar um pouquinho. Tá, então aquelas coisas ali vão demorar. Vamos ver nos objetivos das missões. Tem que ter um domo com mais de 200 colonos. Isso aqui vai demorar um pouco, tá? E ter 4 domos com pilares. Isso aqui a gente tá quase lá. Falando nisso, foi até bom ter olhado naquilo ali, galera. Porque eu tinha liberado um pilar há muito tempo e eu esqueci de colocar ele nos domos. E eu só reparei depois que eu tava procurando algumas coisas aqui e eu me dei de cara com os pilares. Que é isso aqui. O custo é muito? É. Precisa de muito eletrônico, inclusive. Precisa de muito eletrônico. Mas eu acho que vale a pena. É o nodo de renda que aumenta a pesquisa do domo no geral, né? E como esse domo aqui é focado em pesquisa, eu quero colocar uma aqui. Esse aqui também, ele produz bastante pesquisa. Então esse domo aqui também é um domo que poderia ter isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer, galera? Primeiro, eu realmente acho que eu tenho que terceirizar minha pesquisa. Não, não tenho, não. Eu vou lançar um foguete de carga de novo. Se não me engano, eu preciso de alguns drones. Vou pedir 10 drones aqui, vai ser importante. Vários eletrônicos. 40 eletrônicos, eu acho que isso tá ok. Vamos pedir aqui um pouquinho de peça de maquinário também. E sobrou 1 milhão, beleza? Lança esse foguete aqui pra gente ter os eletrônicos necessários aqui, tá, galera? Então vamos lançar, vamos comprar essas coisas. Tem mais dinheiro chegando na terra daqui a pouco. Então a gente tá tranquilo em relação a isso. Esse cara aqui... What? Ah, você tinha 80 políneos. A gente tá pegando pra depois colocar os negócios, né? Espero que seja isso. Espero que seja isso. Você tá oferecendo isso aqui? A gente tá oferecendo 24 por nosso... Por 50 por quem? Ok? Só manda. Só vem. Com certeza eu quero. Com certeza faz sentido. Mais 1 milhão no bolso. Tranquilo. Ok? China. Índia, você é o cara. A gente tá fazendo um ótimo negócio aqui. E galera, nós precisamos começar... A... Se bem que dinheiro não é um problema. Eu tava comentando aqui, dinheiro não é um problema. Mas nós conseguimos começar a povoar essa região aqui. Aqui tem bastante dinheiro. Próximo. Inclusive deixa eu olhar uma coisa. Será que um domo só consegue pegar dinheiro desses caras? Consegue pegar nos dois lados, galera. Olha só. Olha que maravilha. Olha isso aqui. Isso aqui é simplesmente lindo. Tá? Eu tenho que tirar isso aqui, né? Tenho que tirar essa pedra aqui no meio. Mas dá pra pegar os dois. Então perfeito. Pega os dois com isso aqui. E aqui embaixo dá pra pegar dois também, ó. Eu poderia pegar... Ah, que pena. Dá pra pegar. Dá pra pegar aqui também, ó. Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda isso aqui. Posso fazer um aqui e outro aqui, ó. Uau. Realmente gostei da ideia de começar a construir ali. O que vocês acham, galera? A gente deveria migrar pra aquele lugar lá? Talvez isso fosse uma boa, né? Vai dar um certo trabalho, mas tudo bem. Vamos ali analisada. O que que rolou? Iniciamento de quentão. Enviar o rover Kroosht de volta à terra. Desvir o rover como monumento da colônia. Reduzir o custo de tecnologia sociais 10%. Acho que isso aqui é melhor, né? Reduzir o custo de tecnologia definitivamente a gente quer isso. Construção inoperante, tranquilo. Registro mistério, ok. Daria pra construir um cabo daqui até aqui embaixo? Isso faz sentido? Eu acho que talvez faça. Na verdade, talvez faça. Teria que atravessar meio mundo, né? Daqui até aqui. Daria um certo trabalho pra construir essas coisas. Daria um bom trabalho. Mas eu poderia também começar uma colônia nova aqui. O que que vocês acham, galera? A gente traz os cabeamentos pra cá ou a gente começa uma colônia nova aqui? Isso aqui vai ser a zona de pesquisa. Com certeza vai. O mega pega os trens. É? Então talvez valesse a pena pesquisar. Cadê? Acho que tá aqui embaixo, né? Isso aqui é. 14 mil de tecnologia. Muita coisa, né? Muita coisa. Centro médico, não interessa. Idade, aposentadoria e morte. Isso aqui é bom. Corre mais tarde na vida dos colonos. Isso aqui é bem bom, na verdade. Talvez a gente vá com aquilo ali. Cultivo de umidade. Nova construção. Isso aqui é estranho. Exatamente necessário. E se não me engano tem o armazenador também que a gente não fez, certo? Certo? Cadê o armazenador? Maior. Não é você. Galera, cadê? Eu tô cego? Versão de fábricas. Eu tô cego, né? Com certeza vocês já viram e eu não tô vendo. Ok, galera. Eu tava procurando a tecnologia que eu já fiz ela. Que é isso aqui. O tanque grande de água, tá? Eu vou, em particular, colocar ele em algum lugar aqui. Porque eu pretendo armazenar um pouco mais de água. Talvez dessa região não seja ruim. Vou colocar esse tanque aqui. Beleza. Galera, eu quero realmente começar a pensar em novos domos aqui. Só que antes me deram a dica aqui pra gente pesquisar. Deixa eu tirar o cultivo de umidade. E nós vamos pesquisar aqui os domos gigantescos, tá? Porque os domos gigantescos vão me ajudar a povoar melhor aquele lugar. Se eles são muito caros pra construir, uau! Eles são caros pra um caramba! Mega triangular é 150, 160. E o domo mega é 300, 200 e 100. Uau! São muito caros. Mas tudo bem. A gente quer isso. E, além disso... Depois... Eu quero isso aqui, eu acho. Sim, arqueologia. Acho que faz todo sentido. Mas só escolando lá, sim. Faz outro perto do laser. Ah... É, talvez eu devesse ter feito esse aqui perto do laser já, né? Talvez eu devesse ter feito esse dentro do laser. Talvez dentro desse laser aqui. Trago um pouquinho pra cá, coloco ele de cá, acabou. Sei lá, deixa assim por enquanto. Vou na S. Oruaka, porque... Pra poder te enviar... Pra poder te enviar o TCC antes, eu tenho que terminá-lo. Tá certo, meu amigo Eduardo. Obrigado pela participação na live aí. Tamo junto, tá? Boa sorte aí no TCC. Mais uma graninha, beleza? Como é que estão os... Você tá chegando com o que a gente precisa. Eu construí tudo de cá, então já vou descer você de cá. Calma no gás. Cheguei aqui. 89. Ok. Chegou. Desce aqui. A gente vai precisar pegar os eletrônicos aqui. Boa. A energia tá complicada, hein? Talvez a gente já vá ter que produzir um pouco mais de energia aqui. Domo sagrado? What? Com a contínua expansão da colônia, há uma petição rolando entre a comunidade religiosa que proclama Marte como uma terra sagrada. É um assunto delicado que pode levantar contra a conversa da colônia. Que ideia divina? Todos os religiosos recebem aumento de ânimo e os demais colônios recebem diminuição de ânimo. Marte é para todos os humanos, dependente das crenças. Todos os religiosos recebem diminuição de ânimo e os demais recebem aumento de ânimo. Político, né? Valorizando igualmente, tal, não sei o que. Não é igreja nova arca. Isso é um absurdo. Religião não tem lugar em Marte. O conforto de todos os colônios religiosos foi definido pra zero e os colônios não religiosos recebem aumento de ânimo. Bom, aqui eu vou com Marte é para todos os humanos, dependente das crenças. É isso. Vão ser políticos ali, de certa forma. Não vamos entrar na errada ali. Não vamos entrar na briga. Tá, de fato, a energia está sendo um problema. A energia está sendo um enorme problema. Você está pegando isso aqui. Beleza, eu vou colocar alguns geradores. Cadê? Umas turbinas aqui. Um. Dois. Acho que não dá pra colocar o terceiro. Na verdade, dá. Três. Um. Oh, crap. Não deu pra colocar o outro. Então, tira. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Ok. Deixa esses negócios construir aí. Já vai gastar um monte de peças de maquinário, mas é isso. Constrói outro drone aéreo, reator nuclear resolve. Mas controle perto do laser. Mas eu não tenho um reator ainda. Deve estar em algum lugar aqui, inclusive. Deve estar desse lado, né? Deve ser física. Estrucação de água profunda, estrucação de não sei o que. Deve ser, VR, depósito profundo, sterling. Cara, cadê o reator? Só artificial. What? Cadê o reator? Ah, deve ser engenharia. Deve ser engenharia, ok. Vamos ver. Casa inteligente, não. Reação de resíduos, não. Reação de resíduos, não. Reação de resíduos, não. Oh, God. Ah, não sei. Não tem reator. Simplesmente não tem. É isso. Simplesmente não tem. Ok, ok, ok. Vamos esperar os Megasdomos e daí a gente migra pra cá, galera. Eu já... Roubaram comida. Roubaram comida, eu liguei de volta as coisas de comida? Eu não liguei. Oh, não. Incrivelmente a gente tá produzindo mais do que consumindo. What? Como assim? Como isso é possível? Essas fazendas aqui são inúteis, então. Tipo, um rancho externo tá produzindo mais do que a gente tá consumindo. Isso faz sentido? Ah, de novo. Fala sério. Tá. Vamos clicar aqui. A vida tá difícil agora. Ela não tem um nada, na verdade. Recurso avançado, vai. Ah, beleza. 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 E é isso. Nossa troca aqui parou, né? Coloca prioridade isso aqui, por favor. Alguém enche aquilo ali. Você já pesquisou? Já? Oh God, eu já pesquisei. E ninguém me contou nada. Fala sério. Tá. Vamos colocar aqui. Já tô de fusão nuclear, eu tenho que prestar atenção em alguma coisa que eu não saiba? Muito longe dos... Ah, pessoas têm que trabalhar aqui. Ok, ok, ok. Quem trabalha aqui é engenheiro, provavelmente. Será que é engenheiro que trabalha aqui? Seria interessante se eu conseguisse colocar ele grudado em dois domos assim, né? Certo? Ok. Construi. Pronto. Construi. E aí vamos gerar energia, porque o negócio tá feio. Cara, eu preciso de mais eletrônicos. Produzindo dois, consumindo um. Não, tudo bem. Agacha. Na verdade, eu estou produzindo dois, estou consumindo um, só que tem manutenção de coisas que gastam 2.4 eletrônicos. Eu preciso urgentemente de fábricas. Essa é a verdade, tá? Eu preciso urgentemente de fábricas. Eu vou colocar fábricas nesse lugar aqui, eu acho. Eu devo ter uma galera aqui que tá à toa. É, nós vamos precisar dessas fábricas mesmo, galera. Porque senão, a gente não vai conseguir nem lidar com a manutenção. Apesar de que várias fábricas aqui eu considero que não vale a pena. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. O que eu tenho? Eu tenho fábrica de eletrônicos pequena. Eu tenho fábrica de eletrônicos, tá? Manutenção, peça de maquinário. Então isso aqui já ajuda. Uma fábrica grande de eletrônicos, inclusive. Vamos colocar uma aqui. Acho que isso tá ok. Bom, deixa aí. Fábrica de eletrônicos. Seria interessante ter fábrica de peça de maquinário também. Peça de maquinário, o que que consome mesmo? Eu sempre esqueço. Vamos olhar aqui. Peça de maquinário. Consome metal. Ah, mas a manutenção é um eletrônico. E eletrônico consome dinheiro. Utiliza peça de maquinário, ok. Tá bom, vamos fazer isso. Então a maquinário já tá ali e vamos fazer uma... Eu queria fazer uma grande fábrica de peça de maquinário maior, tá? Essa aqui, ó. Queria fazer essa aqui. Talvez eu traga num foguete. O que que você quer? Só manda. Só vem. É nóis. Setor escaneado com muita coisa. Não interessa muito. O que que você tá fazendo? Tá pronto pra ir pra terra? Acho que pode ir. Não, eu tenho bastante dinheiro. Você pode levar esse dinheiro aí. Lega a grana. Permite aí. Falando nisso, tem algum outro ponto pra gente explorar aqui? Não, né? Eu já fiz tudo. O único que falta é esse. Que eu não pretendo fazer tão cedo. O sistema de conservação de água foi. Aqui vai acabar, galera, ó. Aqui vai acabar, ó. Tá vendo? Tá acabando a grana que a gente tá extraindo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar esses geólogos de lugar. Vou trazer eles todos pra cá, ó. Tá. Vou trazer esses geólogos todos pra cá. Eu tenho espaço, né? Tenho bastante espaço. Então a gente vai fazer isso. Todos esses geólogos aqui vão ser movidos pra lá. Como é que tá de metal aqui também? Importante ver. Metal ainda tem um pouco. Tem algum metal, né? Tá maravilhoso. Ah, meus itens acabaram porque eu tô colocando... Cadê? Cadê? Você já tá quase partindo, ok. Você tá... Uou, eu nem enchi você, na verdade. Eu nem enchi você, na verdade. Good God. Fala sério. Chega aí, então. A gente da Índia tá sendo carregado. Tá tranquilo. E esse aqui já pode trazer grana pra gente. Deixa eu olhar uma coisa. Eu tenho outro foguete de carga? Tenho. Vamos trazer carga, então, galera. O que que eu queria mesmo? Construção pré-fabricada. Eu quero fábrica de peças de maquinária. Quero uma, tá? Fábrica de eletrônica eu não preciso. Acho que isso aqui tá ok. Fábrica de polímero eu já tenho uma produzindo, salvo engano, certo? Deixa eu olhar. Ah, isso aqui é polímero, não é? Sim, é polímero. Beleza, ok. Então vamos lá de novo. Foguete de carga. Nós vamos pedir aqui construções pré-fabricadas. Uma fábrica de peças de maquinário grande, pra não ter mais problemas com isso. A peça de maquinário... O restante eu não preciso, mas eu vou trazer mais uma central de drones, pode ser que eventualmente eu precise. Talvez uma refinaria de combustível a mais, só pra ter. Se bem que eu acho que eu tô fazendo, então não precisa. E vamos trazer um monte de coisa aqui. Comida eu não preciso. Esse aqui também eu não preciso. Mais alguns drones. Dez drones. Posso trazer safari também. Why not? Meu Deus, esse negócio é caro pra um caramba. Tá zoando? Você vale 500 mil. Cara, é muito caro. Atrás do safari aí, vai. Lance é nóis. Pronto. O que? É ter... É ter que ter água, metal raro, esclarecimento profundo, sementes. Esclarecimento profundo eu acho que é uma coisa que eu não fiz. Eu deveria ter feito já. Acho que eu não pesquisei esclarecimento profundo. Esquisei do subterrâneo, eventualmente eu quero. Cara, isso aqui também é interessante, né? Vou trabalhar mais rápido. Vamos pegar aquilo ali. E eu não estou produzindo tecnologia. Yay! Eu não estou terceirizando. E agora eu fiquei sem grana, né? Yes! Exatamente como eu queria. Aprimora aí. Aprimora aí. Pronto. Isso aqui tá sendo construído. Eventualmente vai sair. E... Eu preciso trazer os geólogos daquele lugar para o outro lado, certo? Aqui ainda tem um pouquinho de metal, então aqui tá de boa. Cadê? What? Ah, tá aqui. Tá procurando isso aqui. Como é que tá isso aqui? Tem 18 ainda. Tá bom. Deixa eu extrair o resto e a gente vai mudar a galera daqui pra lá. Galera, como é que faz semente, hein? Como é que faz semente? Vou... Deixa eu pausar aqui, peraí. Vegetação marciana. E agora eu posso fazer novas sementes. Beleza. Ok? Usina de reflorestamento. Gasta algumas coisas ali. Tranquilo. A gente vai fazer isso. Algumas usinas. Que é isso? Vegetação marciana pesquisada. Beleza. Ok? Parâmetros de vegetação global. Terraformação. Baixo de reserva daquilo ali. Eventualmente a gente vai fazer. Ok, ok, ok. Então vamos lá. Agora eu quero construir. Acho que é em terraformação, certo? Ou aqui? É, ok. Então eu tenho usina de reflorestamento. Manutenção é exatamente um polímero. Não é o ideal, mas tá ok. E consome semente pra plantar vegetação selvagem. Aumenta a qualidade do solo local. Plantas morrerão ou crescerão de acordo com a qualidade do solo. Onde eu posso fazer isso, galera? É na fazenda hidropônica que eu gero? Vamos olhar aqui. Fazenda hidropônica. Ah! Então tem isso aqui. Plantação de sementes. O que é isso? Culturas de cobertura. Rendem pouco, mas melhoram a qualidade do solo. E aumentam significativamente a produção da safra. Ok. Então eu preciso de sementes. Vou colocar aqui. Soja, sementes. Isso aqui é sementes. E aqui nós vamos colocar, sei lá, isso aqui. Cinco sóis. Soja é quanto? Cinco sóis. Qual que é melhor? Não tenho a mínima ideia. Isso aqui aumenta em 10, isso aqui aumenta em 40. Isso aqui é bem melhor, né? Só que produz menos comida. Tá, gotcha. Qualidade do solo aqui tá boa. Pode ser soja então, eu acho. Semente gasta qualidade do solo? Não, aumenta. Semente aumenta, semente aumenta. Não precisa aumentar aqui. Vamos produzir batata aqui, na verdade. Ok. Pronto. E aqui também vamos ativar. Aqui vamos ativar. Vamos ativar de novo. E aqui vai ser o contrário. Vai ser batata. Semente. E semente. E semente aumenta a qualidade do solo. Então isso tá ok. Tá fazendo drop-onica. A gente tem mais domos. Dá na mesma. Tá. E agora nós precisamos construir um... O RISD. Um negócio desse. Certo? E ele vai tentar colocar a vegetação ao redor aqui. Certo? Não é isso? Não é assim que funciona? Assim que funciona, né? Ok. Isso aqui vai ser desativado daqui a pouco. Acho que seria legal ter um desse aqui. Pronto. Ok. Deixei. Se não me engano ele consome água, né? Ok. É isso. Você chegou. Não. Você tá pronto pra ir embora. Então vai. Esse cara aqui tá levando grana. E esse cara aqui tá trazendo os itens. Beleza. Ok. 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 Isso aqui ainda não foi feito por algum motivo. Falta metal aqui. Eu tenho um extrator de metal aqui. Isso aqui deveria estar acontecendo. Não sei por que que não tá. Desse lado aqui. Galera já mudou. Galera trabalhando aqui. Deixa eu colocar dois turnos. Preciso trazer mais pessoas pra cá. Eu tenho espaço. Posso trazer engenheiros, geólogos. Deixa eu ver. Eu tenho um foguete lá? Não. Então deixa o foguete chegar lá e a gente já faz isso. Tranquilo. Você tá pegando todo o material. Tudo. Enfim. Tudo. Basicamente você tá pegando tudo. Vocês eu não aprimorei, né? Não aprimorar. Tem por que não aprimorar. Eventualmente as aprimorações vão acontecer. Principalmente na hora que nosso foguete chegar. E é isso, né galera? A gente tá indo devagar aqui. Não dá pra fazer aquele salto enorme de uma vez, né? Não dá pra fazer. Aqui acabou. Tá bom. Continuar fazendo. Índia tá polímero. Só manda. Cara, polímero por concreto é comigo mesmo. Só manda. Baixe o recurso. Eventualmente vai melhorar. Estufa de Marte. Cara, estufa de Marte. Vamos ver como que funciona. Cadê? Isso aqui, né? Consome aquilo ali. Queima a mistura de combustível de carbono. Estrela localmente pra liberar gases de efeito estufa. Melhorando efetivamente aquilo ali dando efeito global e tal. Mais 0.25 por sol. Vamos colocar aqui, né? A gente deveria estar fazendo. Vamos colocar aqui do lado. Espero que isso aqui não cause poeira. Não gere poeira. Isso aqui gera poeira, galera? Isso é uma boa pergunta, né? Precisa de energia. Ali não fala se gera poeira ou não. Tá, eu vou colocar aqui. E vou esperar que não gere poeira. Essas coisas construindo aqui. Torrando recursos, né galera? Mas no setor escaneado, sem coisas interessantes. Temperatura, ok. O que a gente tá pesquisando agora? Acho que é um negócio pesado. Engenharia gravitacional. Vai dar o Megadome. E daí a gente vai poder migrar pro outro lado e começar a pegar mais tecnologia. Cara, o meu money ainda não chegou. Pronto, foi só falar. Chegou, então vamos começar a terceirizar aqui. Porque ficar sem tecnologia tá foda. Terceiriza aí, é nóis. Ok? Então agora voltamos pro patamar de 3.2K. De tecnologia. Isso aqui funcionando é maravilhoso, né? Cara, isso aqui seria interessante funcionar toda hora. Isso aqui seria interessante funcionar toda hora. Pode funcionar todo dia. Funciona aqui. Só funciona. Só funciona que é nóis. Beleza. Aqui tá ruim, né? Aqui não tá legal. Preciso de mais algumas coisas aqui. Eventualmente a gente consegue. E deixa eu olhar aqui. Ainda não acabou. Volta 7.6. Daqui a pouco vai... Pesquisa escaneamento profundo. É, escaneamento profundo eu realmente preciso. De muita coisa. Aquecedor subterrâneo. Eu só não me lembro... Aqui. Cara... Eu já deveria ter pesquisado isso aqui. Eu vou colocar ele de primeiro. Eu realmente deveria ter pesquisado. Nós não temos... Coisas... Ok. Chega aqui. Beleza. Chega aqui que tá ótimo. Isso aqui tá viajando pra terra. Já vai dar pra trazer mais pessoas, certo? Como é que tá aqui? Poderia tirar isso aqui. Os dons tão ok. Isso aqui ainda não construiu, cara. De alguma forma. Mais dinheiro. Boa. Tô entregando um monte de coisas pra cá. Tá carregando aqui de coisa. Deixa eu aumentar a prioridade em você. E você tá de boa. Você é o Ancia. Carregando aí de... De treinheira também pra voltar pra casa. O que que tá rolando? Manutenção aqui? What? O que que precisa de manutenção? Ah, falta... Falta exatamente eletrônicos aqui. Que é uma coisa que tá, né? Fazendo falta. Você tá consumindo todos os meus eletrônicos. Basicamente. Deixa eu colocar prioridade nessas coisas aqui. Isso aqui tem que ter prioridade máxima. Tá? Não dá pra ficar sem coisa ali, não. Seria, tipo, muito ruim. Ok. Isso aqui é um problema. As pessoas não estão trabalhando nesse dono. Aqui tá lotado. Tá lotado. Isso aqui não deveria tá aqui. Isso aqui dá um problema pra gente, tá? Porque isso aqui consome um monte de pessoas. E essas pessoas provavelmente moram ou aqui ou aqui. E justamente nesses lugares eu não tenho muita gente. Talvez eu não tire esses geólogos daqui. O custo de comida tá ruim. A produção tá baixa porque eu não tenho pessoas suficientes aqui. Uou! Vamos colocar a prioridade aqui. Esse lugar aqui realmente precisa de prioridade, galera. Realmente precisa de prioridade aqui. Precisa de comida. E aqui é da onde vai vir a maior parte da nossa comida agora. Ah, você... Não, pera. Você tava ativo. Você não tem pessoas aqui. Não tem trabalhador. Ok. E aqui? Aqui tem. Beleza. Aqui tem vários botânicos. Aqui não. Não precisa de pessoas pra cá. Europa, manda aí. Beleza. Eu vou ter que trazer pessoas pra essa região. Essa é a verdade, né? Alguns botânicos, coisas desse tipo. Aqui faltam pessoas na classe de maquinário. Galera, que caos! Será que um monte de gente morreu? Eu não reparei. Criamento profundo. Boa. Construção com depósito esgotado. Onde? Aqui? Beleza. Então você... Eu posso simplesmente recuperar você. Isso aqui não precisa mais funcionar. Então isso aqui também eu posso desativar. Desativa aí. As pessoas vão ser realocadas. Eventualmente, talvez, elas comecem a trabalhar nesses lugares. E isso tá maravilhoso. Inclusive no restaurante ali não tem ninguém trabalhando. Como é que tá na área de botânica? Aqui lotou. Aqui tá ok. Aqui tá ruim. Eu precisava conectar esses dois lugares. O que é que tá aqui? Tem muito espaço pra pessoas. Se eu conseguir uma área... Se eu construir uma área de pouso nessa região e descer pessoas pra cá, eles vêm pra cá? Eu espero que sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse teste. Eu quero construir uma área de pouso. Plataforma de decisagem. Exatamente aqui do lado. Tá? E eu vou trazer pessoas pra esse dome. Eu vou tentar fazer isso. Eu poderia realocar? Poderia. Mas eu quero fazer assim que... Sei lá. Vamos simplesmente trazer mais pessoas. Essa é a grande verdade. Beleza. Como é que tá aqui? Não sei. São sem especialização trabalhando aqui. Ok. É o que dá pra fazer, né? E aqui? Geólogos. Qual é a parte dos geólogos, Tony? Perfeito. Explorar de novo. Continua explorando aí que é nóis. Pronto. Ok. E é isso, galera. Eu vou encerrar. Vamos encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com a nossa campanha aqui. Tudo bem? Mais que prazer ter vocês com... Ui, começamos a terraformar, hein? Começamos a terraformar. Maravilhoso. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.